como pagar um domínio no registro.br meu nome é alton bezerra e vou te ajudar com isso agora bom se você não sabe o domínio resumidamente é o nome do teu site www.abc.com.br isso é o domínio é o nome do site tá bom então eu vou aproveitar que já tem busca no google por esse termo tá isso eu verifiquei agora e tem um cliente que eu tenho que renovar o domínio dele para esse ano ele não ele não ele não não sabe fazer é um médico eu falei tanto deixa que eu vou te ajudar com isso aí vamos lá eu acessei você vai acessar o teu painel do registro.br com os dados que você tem com o teu id e com a tua senha e aqui vão ser listados os teus domínios tá aqui está o domínio dele é o josé dantas otorrino ponto com.br o próprio registro.br ele já vai dizer olha só está expirando cara você pode você já pode pagar tá no caso dele vai expirar em dois de junho hoje são estamos em maio tá vai expirar daqui a um mês mais ou menos ok então em geral é isso um mês antes o domínio vai te mandar um e-mail para o e-mail cadastrado aqui no registro.br e vai te mandar uma carta tá que que já é uma carta boleto para você pagar beleza então vamos lá é só você clicar aqui em pagar tá muito fácil a escolhe o número o número o a quantidade de anos que você quer ok um ano é 40 tá esse valor ele aumentou agora esse em 2017 de janeiro passou a ser 40 reais era era 30 há anos né passou ficou esse valor e agora é 40 vamos lá ele pediu dois anos ficou um descontinho de 4 reais aí é 76 beleza continuar pagamento agora você escolhe a forma de pagamento tá ele pediu boleto confirma aqui é eu poderia pagar via cartão de crédito tá não se você for pagar via cartão só escolher aqui visa master ela tal e botar aqui os dados mas ele pediu boleto tá aqui prontinho vai sair aqui um boleto com o nome do sacado que no caso é josé dantas e lá embaixo opa cadê o botão de imprimir aqui ó quase que eu não acho né tem essa impressora zinho aqui ó clica aqui e você gera um pdf tá desse 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 boleto então você copia o código de barra enfim imprimindo aqui a área de trabalho eu vou imprimir aqui deixa eu botar um nome que é boleto ok neném anual aqui aqui é bi bi anual josé dantas beleza vou salvar já foi salvo tá na minha área de trabalho tá aqui ó o boleto tá pronto eu vou pegar vou enviar aqui para o cliente ele vai pagar e é isso que você tem fazer tá não tem mistério nenhum bom vou aproveitar esse vídeo para te dar uma mais uma informação é que existem alguns golpes na internet de empresas pessoas sei lá o que quem é o o o o infeliz que faz isso mas eles se aproveitam dessa questão dos domínios no brasil e te mandam um boleto para você pagar alguns infelizes até assim cara de porra perdão tempo mas ele te manda uma carta né com boleto e você paga mas é fraude então grava isso o boleto via de regra você tira no direto no teu painel do registro.br tá é um boleto que vai que vem do banco bradesco tem que tá o timbre aqui do registro.br tá você vai conferir tudo certinho eu no costumo não confiar muito em carta eu prefiro é chegar aqui ó no meu no meu painel do registro.br fazer o login e ver o que tá em ver o que já pode pagar o que já pode ser pago e fazer o pagamento esse processo que eu te mostrei agora tá então toma cuidado ah e lembrando se você fez o pagamento anual se você faz o pagamento anual cara se isso só vai vencer ano a ano agora que ele fez dois anos só vou esperar a cobrança agora em 2019 tá aqui ok então é isso fica atento que existem alguns golpes por aí ainda tá jóia então foi só mais um parecer aproveitando o vídeo de como pagar domínio eu já tô já tô te avisando que existem alguns golpes por aí preferencialmente acesse seu painel log e gera seu boleto ou paga no cartão enfim tá jóia então é isso fica por aqui então meu nome é o tombezerra se tiver alguma dúvida dentro de 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 processos de marketing digital comenta aqui abaixo se não entendeu essa aula se esse vídeo que comenta também que eu vou tentar te ajudar de alguma forma melhor tá jóia e se inscreve no canal para ficar ligado nos próximos vídeos e compartilha com alguém que você acha que precisa também dessa informação tá jóia gente paz e luz grande abraço e até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.